E aí, vamos começar a tortura? Bora. Primeiro, você gosta do xingling? É, não, não gosto do xingling. Tem vontade de criar um vídeo e depois tem a preguiça de fazê-lo. Esse aqui, por exemplo? O que você faria com os haters? Com os haters? Ah, eu ia xingar eles tudo assim, meter o pau e dá-lhe. Ô, louco. Mas dependendo se for aquele tipo, ah, não gosto de você. Tá bom, vamos lá. Você tem crush? Não, não tenho crush. É, de todos os vídeos, quais são os vídeos que mais gostam? Ah, eu acho que o que eu mais gosto foi o da Barbie Girl. Você já viu ele? Eu já. Foi bem engraçado. É, é. Toddin ou Nescaut? Ah, Toddin, né, mano? Time Toddin. Onde você mora? Ah, eu moro... Eu moro na minha casa, né, mano? Eu moro no Goiás, na Cachoeira. Mora no... Não é na... Não é na Cachoeira, sabe? Próxima pergunta. Você tem um animal? Na verdade, a resposta que eu dei aqui é não, mas agora a resposta é sim, porque na época que a gente gravou um áudio eu não tinha um animalzinho, mas agora eu tenho uma cachorrinha. Só isso. Não, eu tinha até ano passado, só que eles morreram. Foi de uma maneira bem triste, a proposta. Ah, eu entendo, entendo muito. Qual a sua cor preferida? Ah, minha cor preferida? Eu tenho duas. Que um sem a outra é chato. Eu gosto de preto e azul. Os dois juntos. Ah, você é feio na vida real? Brinco. Mano, eu sou muito feio, velho. Eu vou até mandar a foto aí depois. Quando é seu aniversário? Meu aniversário é dia 15 de julho. Qual é o seu, Akira? Não sei qual que é o seu aniversário. O meu é 3 de dezembro. Ah, é. Você já me disse. É o dia do aniversário da minha mãe. Próximo. Próximo. É, joga Roblox ou Minecraft? Joga Minecraft. Tem irmã ou irmão? Eu tenho só uma irmã. A proposta é ela que arranjou as perguntas. Eu estou no escolar. Eu estou no terceiro grau. Desci no médio. É, já pensou em desistir do cara? Já. Eu acho que todo mundo já teve, né? Uma vez, assim, outra. Ah, passem no canal do Akira, hein? Vai estar na descrição, galerinha. Você é meu amigo? Claro. Não, assim, eu não te conheço, né? Mas quem sabe pode rolar uma... 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 Uma amizadezinha. Tem em mente algum minifilme? Não. Oh, eu queria muito fazer, mas tipo, eu não tenho nenhuma ideia boa. É, você pode mandar uma foto sua? Vou mandar, mas só vai aparecer por um segundo. Pronto, já foi. Não vai ter mais foto. O que aconteceu com o Ricardo 2.0? Ah, ô. É só essa pessoa que lembrou do Ricardo 2.0, né? Ninguém ligou pra ele quando ele foi embora. Ah, eu? Ah, sim, tipo... É, eles só se desfundiram, né? Mas ele tá aí por aí. É, quantos anos você tem? Então, galerinha, essa é a hora que todo mundo tava esperando. Tem 17. Pronto. É o fim da... Da... Da história. Qual foi a sua inspiração pra criar o canal? Ah, minha inspiração? Não foi bem minha inspiração porque, tipo... Eu não criei ele por meios convencionais, sabe? Eu tinha um outro canal no YouTube. Eu tinha desistido dele, né? Aí eu tava... Aí eu tava me despedindo de todo mundo que eu conhecia, né? Aí eu fui me despedir da rua. Aí ela falou... Não, Luke, você não pode desistir. Aí ela... Eu não lembro o que que ela falou, mas ela me deu umas ideias de vídeo que, tipo... Interessaram, né? Ela que fez a minha... A minha OC. Ela que criou o canal pra mim, o nome. Porque eu tava desanimado, né? Aí eu não quis criar. Ela fez tudo porque eu sou preguiçoso. Você já passou vergonha em público? Ah, já passei. É aquelas situações que você acha que você tá falando com uma pessoa, só que é outra, né? Aí você fala... Ô, fulano, aí... Aí a pessoa é assim pra você. Aí não é a pessoa, sabe? Aí tem outras assim. Aí... Nossa, eu não gosto. É muito ruim. Qual é o seu YouTuber favorito? Então, eu gosto muito do Gola. Às vezes parece que muda toda hora o status de quem é o meu YouTuber preferido. Qual é o seu nome real? Meu nome real é Lucas. É... Qual o estilo de música? Eu não tenho um estilo... Eu não conheço o estilo de música, mas eu acho que eu gosto de trap. Me divulga. Se você fizer um vídeo legal, aí eu vejo e divulgo. Você vai fazer o quê no futuro? Hum... Pergunta profunda. Agora você me pegou. Não sei o que eu vou fazer no futuro, velho. Vai fazer uma série. É isso que... É... É mesmo. É, acho que eu vou fazer isso daí que o Anquira falou. Tô adiantado, mas a minha pergunta é porque quase todo mundo no Gacha tem cabelo colorido. Eu acho que é porque, tipo... É, tipo, tem que ter cabelo. É. É pra destacar, sabe? Pra ficar mais chamativo, assim, pras pessoas. Porque até mesmo é meio sem graça uma skin... Uma skin on Minecraft aqui, ó. Uma ocê normal, né? Não chama muita atenção e não lembra muito os inscritos. A minha, o povo, conhece por causa do cabelinho azul. Ah, o Gachorubeu do cabelinho azul. Ah, o Ricardo. Na verdade, tem um PS4 Pro. Não. Na verdade, só tem aquela bostola lá do Playstation. É, espero aparecer no vídeo depois. Você vai aparecer sim, meu amiguinho. Ela perguntou se você não... Sou solteiro. Você é amigo da senhora, moço? Sim, eu sou amigo dela. Assim, a propósito, hoje em dia eu tô muito preguiçoso. Eu não tô falando muito com ninguém, mas a gente ainda é amigo. Próximo. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Aqui ele também concorda que é bolacha, né? Biscoito ou não. Ah, não, mano. Biscoito e nescau, velho. Não, eu tô zoando. É bolacha. Bolacha, né? Ah, tá. Isso não. Pretende fazer um novo quadro pro canal? Se sim, qual? Eu acho que o quadro das perguntas já é um novo quadro, né? É, é verdade. Qual é o seu sonho? Meu o quê? Seu sonho. Ah, meu sonho é, tipo, conseguir meu dinheirinho aqui com o YouTube. Achar um emprego no mundo real. Terminar os estudos e ir pra faculdade beleza. Que bosta, né? Bosta de sonho, mano. Nossa. Comida favorita? Comida japonesa. Xuxi e chassi. É, chassi. Chá, chá, chá. Chá, chá, chá. Mano, eu não sei falar o nome da minha comida preferida, mano. Qual vídeo deu mais trabalho pra fazer? Com certeza foi esse. Aí foi a parte 3 dos cuidadores da Rony, sabe? Deu 8 minutos. Foi o vídeo mais longo que eu fiz na minha vida. Opa, desculpa. Que horror. Vai, qual que é o próximo? Acabou. Acabou? Uh!